Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Cassandra era minha vizinha e tudo o que ela precisava vinha na minha casa pedir. E como eu gostava muito dela, nunca vi problemas em ajudar. Mas o meu marido vivia pedindo para eu cortar a amizade com ela. Dizia que a Cassandra era olho grande e que nada tirava da cabeça dele que a vizinha era uma falsa. Mas eu achava que o Vando implicava à toa. Afinal, o meu marido era um chato de galocha e por isso nunca dei atenção para as implicâncias dele. E continuei a amizade da Cassandra. Na época, morávamos no bairro do Limão, em São Paulo. A minha família toda era do Rio de Janeiro e eu fui a única a deixar o meu estado para viver com o amor da minha vida. O Vando e eu nos conhecemos pela internet e eu posso garantir que foi amor a primeira teclada. A minha família tinha receio, sabe? Como a minha mãe costumava dizer. Poxa Marcela, com tantos rapazes reais, você inventa de buscar um pela internet? Você só pode estar maluca. Mas eu não estava maluca. Eu estava apaixonada. E felizmente, o Vando era uma pessoa do bem, com princípios. Namoramos por dois anos e mais tarde nos casamos. E como meu marido estava em uma situação financeira mais sólida, trabalhava na empresa do pai e tinha muitas responsabilidades. Na verdade, ele era o braço direito do meu sogro e por isso decidimos que eu me mudaria para São Paulo. E isso causou um rebuliço em casa, principalmente porque a minha mãe não achou a ideia muito boa. No início, ela implicou, resmungou, mas com o tempo se acostumou e até passou a gostar da ideia de vir passar alguns dias na minha casa. E quando eu cogitei a ideia de procurar um emprego, o meu marido se prontificou a pagar um curso para mim. Na visão dele, investir em estudos seria mais vantajoso do que começar a trabalhar imediatamente, como se estivesse matando o cachorro a grito. E dessa forma, eu teria a chance de me formar em algo que lá na frente poderiam abrir portas para oportunidades mais promissoras. Bom, sendo assim, optei em cursar a administração. E para nossa surpresa, antes mesmo de concluir a faculdade, consegui um emprego na área. E esse meu emprego foi muito de Deus. E até hoje, quando eu me lembro dessa porta que foi aberta para mim, sem que eu tivesse enviado um currículo para a empresa, eu só tenho que agradecer. E quando eu comento com as pessoas como foi que tudo aconteceu, algumas pessoas até pensam que é mentira, mas não é e não foi. Fui contratada pela empresa para uma entrevista por meio de uma ligação inesperada. Para se ter uma ideia, eu nem sabia onde ficava e nem como chegar lá. Precisei recorrer ao Google Mapa. E por conta da ausência da minha família, eu me apeguei à Cassandra. A minha vizinha era alguns anos mais velha do que eu. E tinha três crianças e um marido que a tratava pior que um animal. E da nossa casa, dava para ouvir as gritarias, os xingamentos e os choros das crianças. E eu comentava com o Vando. E ele dizia, deixa eles, Marcela. Em briga de marido e mulher, não se enfia a colher. Se ela não largou ele ainda, é porque ele não é de total ruindade. Bom, enfim. A Cassandra conquistou tanto a minha amizade, que quando eu viajava para a casa da minha mãe, eu deixava as chaves da minha casa com ela. Eu tinha consciência de que ela passava necessidades. E muitas vezes não tinha nem o que comer. E por isso, eu dizia, Amiga, o que você precisar, pega em casa. Mas a coitada tinha tanta vergonha que não pegava. A minha vizinha tinha um problema gravíssimo de coluna. E por isso, não conseguia mais trabalhar fora. Mas se virava. Vendendo panos de prato, bijuterias e artesanatos que ela mesma fazia. E para ajudar, além de comprar, eu também levava para vender na empresa onde eu trabalhava. E as meninas comprava aos montes. E o meu marido achava um absurdo eu vender tantas coisas para a Cassandra e ela não me dar nenhum brinde. No entanto, eu explicava que ele estava sendo um sem noção. Afinal, ela não tinha nem para ela como poderia me dar um brinde. Eu nunca fiz nada visando o interesse. Eu tinha. Era a pena da vida que ela levava. Isso sim. E eu engravidei do meu primeiro filho, o Benjamin. E tive uma gravidez de risco. E precisei parar de trabalhar. Sabe, eu passava mais tempo na cama do que realizando tarefas diárias. E confesso que em muitos momentos eu duvidei se conseguiria levar a gravidez até o fim. Mas graças a Deus e as muitas orações que recebi, o meu filho nasceu saudável, grande. E a minha mãe veio para São Paulo para ficar comigo. Ajudar nos cuidados com o Benjamin. Afinal, ele era o meu primeiro filho. E eu era uma mãe de primeira viagem. E outra, ele era o primeiro neto da dona Esther. E para minha surpresa, a minha mãe, que era a pessoa mais dada do mundo, foi outra que não se simpatizou com a minha vizinha. Na hora que ela viu a Cassandra, eu percebi que havia alguma coisa errada. Mas a minha mãe, a princípio, não disse nada. Mas quando ela notou que a Cassandra toda hora vinha em casa, ela pediu para eu dar um basta e que a minha vizinha tinha que ficar na casa dela, cuidando das coisas dela. E não o dia inteiro na casa dos outros, incomodando. Mas eu fui obrigada a chamar a atenção da minha mãe. E expliquei que a Cassandra era uma boa pessoa. Mas a mamãe, bem mais vivida do que eu, respondeu que de gente boa o inferno estava cheio. E que eu abrisse os olhos, porque aquela mulher tinha mais jeito de serpente do que outra coisa. E ainda afirmou que não sentiu boas vibrações vindo da parte dela. Mas eu não achava nada daquilo. Eu acreditava que as pessoas implicavam com ela, porque, de fato, a Cassandra sempre se colocava na posição de vítima. Tudo para ela era um problema. Algo como, que ela não podia fazer, não conseguia, ou não tinha condições. As suas frases preferidas eram sempre no tom de lamentação. Como, quem dera, ou, ah, eu sou muito pobre. E, às vezes, eu chamava a atenção dela por isso. E dizia, Oh, minha amiga, você precisa acreditar mais. Não pode ficar trazendo palavras desmotivadoras para a sua vida. Mas ela respondia que eu pensava daquela maneira, porque eu não estava na situação dela. E que a minha vida era um mar de rosas. E, por isso, eu falava assim. Eu estava considerando a possibilidade de colocar o Benjamin em um berçário. Mas a Cassandra insistiu tanto para que eu a contratasse, que decidi falar com o Vando. Inicialmente, ele não gostou da ideia. Mas quando a minha sogra veio em casa e teve uma conversa com a Cassandra, e percebeu o cuidado e a limpeza com que ela tratava os próprios filhos, a mãe do meu marido achou que seria interessante deixar o nosso filho aos cuidados de alguém de confiança. Especialmente de alguém de quem eu gostava tanto. E ela própria convenceu o meu marido a contratar a nossa vizinha. E o lembrou de como uma vizinha querida tinha cuidado dele quando era pequeno. E que ele a amava tanto que a chamava de mamãe. E deixar o Benjamin aos cuidados da Cassandra foi uma grande ajuda para mim. E por oito meses, ela desempenhou o papel de babá do meu filho. Mas num dia específico, a empresa em que eu trabalhava teve um problema com a energia. E todos os funcionários foram dispensados devido às falhas no gerador. E isso me permitiu voltar para casa mais cedo, o que foi ótimo. E antes de buscar o Benjamin na casa da Cassandra, que era ao lado da minha, decidi deixar a minha bolsa em casa e tirar os sapatos que estavam apertando os meus pés. E sem demorar mais nenhum segundo, eu pegaria o meu filho. Eu estava em casa tirando os meus sapatos e ouvi o meu filho chorar. E a Cassandra gritar com ele, ordenando que o Benjamin calasse a boca. Ameaçando dar uns tapas nele. E naquele momento, eu cheguei a pensar que havia entendido errado. Mas infelizmente, não foi o caso. Pois ela continuou falando com o meu filho, como se ele fosse um adulto. E aquilo me deixou preocupada. Como assim? Aquela nem de longe era a Cassandra que eu conhecia. Uma mulher completamente diferente. A sua voz, a sua fala, era de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Poxa! A minha vizinha era terna, doce, meiga, frágil. E uma luz dentro de mim acendeu como um sinal de alerta. E eu corri para tirar o meu filho daquele lugar. E no meio do caminho, ainda pude ouvir a Cassandra dizer que tanto o Benjamin quanto eu éramos insuportáveis. E ela não entendia como o Vando nos aguentava. Olha, sabe quando você se decepciona com alguém? Pois é, foi exatamente isso que eu senti em relação a Cassandra. E pior, foi ver a cara dela de falsa quando me viu. Embora eu tenha notado a surpresa ao me ver entrar, eu mantive a postura. E disfarcei todo o nervoso que eu estava sentindo naquele momento. Ela tentou me enganar, fazendo o papel de pobre coitada. E perguntando se eu tinha chegado há muito tempo, por que eu estava em casa tão cedo e se estava tudo bem. E eu estava tão desgostosa com ela, que eu peguei foi meu filho, as coisas dele. E respondi que era apenas uma dor de cabeça. Mas que logo eu iria melhorar. E a Cassandra não percebeu que eu tinha ouvido tudo. E por isso afirmou que o Benjamin estava chorando, porque não queria dividir o colo com o filho caçula dela. Mas eu sabia que era mentira o que ela estava falando. E por isso não dei atenção. Eu tentando fugir dali e ela beijando o Benjamin. Sabe, dizendo que ele era um menino maravilhoso. E que não dava um pingo de trabalho. Bem diferente dos filhos dela. Me despedi da Cassandra, entrei para minha casa, fechei o portão, a porta e comecei a chorar de raiva. Como eu podia andar ao lado de alguém tão falsa e não perceber. E no dia seguinte, não fui trabalhar. E também não fiquei em casa. Saí o dia todo. E quando cheguei no fim do dia, a Cassandra estava toda preocupada. E veio falar comigo, perguntar se estava acontecendo alguma coisa. E que ela me ligou e eu não atendi. E eu respondi que tinha ido à casa da minha sogra. E que ela pediu para cuidar do Benjamin, porque estava se sentindo sozinha. Inventei milhões de desculpas e consegui dispensar a Cassandra. E claro, cortei a nossa amizade. E toda vez que ela me chamava para conversar, eu dizia que não podia. E com o tempo, ela foi percebendo a minha postura. E também se afastou. Inclusive, parou de pedir as coisas para mim. E não demorou dois meses. E o dono da casa onde ela morava, colocou o imóvel à venda. E ela se mudou. Não sei para onde ela foi, porque não conversamos mais. O tempo passou e um dia, no meu portão, apareceu um homem batendo palmas. E de imediato, eu não o reconheci. Mas quando fui me aproximando, eu notei que era o marido da Cassandra, o Tonho. Ele me cumprimentou e perguntou se eu me recordava dele. E eu respondi que sim. E em seguida, ele mencionou que veio até a minha casa, porque a esposa dele precisava muito falar comigo. E informou que ela estava doente em um estado terminal. E sugeriu que eu fosse visitá-la, dado a nossa antiga amizade. Peguei o endereço, e quando meu marido chegou do trabalho à noite, eu comentei sobre o marido da Cassandra ter aparecido em casa. E o Vando me disse que ela só estava colhendo o que havia plantado. E a plantação dela não era muito boa. E que lá ia eu atrás daquela falsa novamente. Mas eu não desejava retornar à amizade. Eu apenas pretendia fazer uma visita, saber o que ela estava precisando. Além do mais, eu acredito que em um momento como esse, devemos agir com compaixão. E por isso, eu fui visitar a Cassandra. Eu vi a Cassandra deitada numa cama, visivelmente abatida, magra, com os olhos cansados. E quando ela percebeu a minha presença, começou a chorar. Pediu para que eu me aproximasse. E em um momento de sinceridade, pediu perdão. Reconhecendo que agiu de forma má e invejosa. Ela admitiu que sentia muita inveja de mim. E chegou a rezar na minha casa, para que as coisas não dessem certo. E eu fiquei chocada com a revelação da minha vizinha. E confesso que até me arrepiei todinha. A Cassandra disse que fez tanto mal para mim, que acabou voltando para ela. E que agora, ela estava colhendo o que havia plantado. Mas que queria me pedir perdão. E que agora, ela era uma nova criatura. E que tinha se encontrado com Jesus. E ele tocou o coração dela. E essa mulher chorou. Chorou, mas chorou tanto que até faltou o ar. E eu fiquei preocupada. Mas graças a Deus, ela não morreu. Eu também expliquei o motivo pelo qual me afastei. E retirei o Benjamin dos cuidados dela. E a Cassandra me garantiu que aquela tinha sido a primeira vez que falou com ele daquele jeito. E que, apesar da raiva que sentia por mim. Uma raiva sem motivo aparente. Jamais fez mal à criança. E tivemos uma longa conversa. E eu saí da casa dela aliviada. Antes fizemos uma oração. E eu deixei a Cassandra aliviada. Quando a perdoei. Não voltei mais para visitar a minha vizinha. Mas todos os dias, eu orava por ela. E passou um tempo, eu tive o meu segundo filho, o Josué. E quando eu estava de mudança para o Rio de Janeiro, em concordância com os pais do Vando. Pois estávamos abrindo uma segunda loja no meu estado. De peças para carretas e caminhão. E eu estava na fila do banco. Quando uma mulher se aproximou de mim e disse. Eu estava apenas precisando te pedir perdão para voltar a viver. E quando eu olhei, era a Cassandra. Eu fiquei contente em ver que ela havia se curado. E ali mesmo, na fila do banco, tivemos uma conversa. A Cassandra me contou que depois da minha visita, ela começou a se sentir bem. Conseguiu se levantar, comer. O que deixou todos os médicos surpresos com a recuperação rápida que ela teve. Contou também que estava trabalhando na casa de Deus. E que a vida dela estava uma maravilha. Só me deu boas notícias. E eu fiquei muito feliz por ela. Nos despedimos e nunca mais tornei a vida. Sabe, depois disso, eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor. Porque os sinais, os sinais existem.